Música Metamalê o seu FFDTL atumar a presença na Fatim e a cerimônia Halot Mate Isin e a Jardim Herói Xmetinaru no Ossuário Cira Ministro do Assuntos Combatentes Libertação Nacional O assunto é relacionado com a declaração do Estado-Maior General FFDTL Tenente-General Leran Antimor O que suspende membro de Força Armada e a cerimônia Halot Mate Isin Sudoz Cira e a Jardim Herói Xmetinaru no Ossuário Cira Metamalê o seu membro FFDTL O que continua marca a presença na cerimônia Halot Mate Isin Veterano Cirenian O que se torna a arma no público O que ele considera FFDTL e a discriminação O que ele considera FFDTL é uma atua Que era de município Cira Agora o que ele prevene fala Nenhum a dele É para nem as competências do Ministério O que ele considera FFDTL é um atua E agora o que ele considera FFDTL é um atua Mas não é um atua Que ele considera FFDTL é um atua FFDTL é um atua Os cintos sobreviveram o nosso país. Todos os cintos, nós somos um cinturão. Cinturão, nós somos um cinturão. É um cinturão, não é? É um cinturão. Nós não somos capazes de fazer isso. Agora, o general será, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos discriminar. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. E a Laurence Nourcinguala foi no novembro. Família Matabian, no Conselho Combatente e Libertação Nacional, Halot Mataisin, Saudoso Armando, Nicolau Hornai, Manu Fuique e a Jardim Heróis Metinaro, baseia-se no decreto do Presidente da República, número Riton Sintolo, Barra Rangrua, Roussin Ida, Laurence Nourcing Lima, 4 em outubro, mas pela marca presença, o seu membro FFDTL, Rodihalo Curuzar Arman. Segundo o vice-presidente do Conselho Combatente e Libertação Nacional, Marito Reis Ateten, tiros, banheira ato Halot Mataisin, veterano, tem que halar o seu membro FFDTL, meu detenente-general Eran Antimor, suspende a participação do membro FFDTL e a cerimônia FUNEBRENEM. Na polo severo, Jacinto Fouca, Zémen.